Eu tava separando umas coisas, pouca coisa pra levar, mas o Júlio, ele tá pegando absolutamente tudo. A gente nem vai precisar ir no mercado, né amor? Qual que você quer álcool gel? Esse ou esse? O verde menorzinho. Mas o shampoo e o condicionador, a gente podia comprar um pra gente, né? Sem cheiro, mas tá bom. Bom. Então tá, comprinha tá feita, né? Pra viagem. Tem dois óculos aqui, né? Vou levar pra casa, que é uma caro isso. Olha só. Tem óleo já, ovo. Pronto, já fez no mercado? Você não tem vergonha? É? Você não tem vergonha? E a gente tá aqui esperando o nosso motorhome pra começar a nossa viagem para a Califórnia. A gente tá vendendo aqui aquele elefante aqui. Que lindo, que lindo, que exige ele parar pra mostrar uma foto nele. Nossa. Eu vou descer, tá? É. Vem. Pode vir, dá tranquilo. Pode vir mais. Pode vir mais. O garoto, deixa eu entrar, né? Mãe! Que chato, deve ter morado aqui, né? Que trem sumar. Hoje é dia de parque. Olha só, estamos chegando no Springfield. Responder na semestre. O que é isso? O que é isso? Horrible It's a good thing Bumblebee's not here, he helped you with that hair nossa, It's up to me be like this live in rare Ai amor, você tem certeza que você cai nesse? Mãe, eu tô com muito medo, de verdade Agora é melhor uma criança de 13 anos ou menos Ai Ai, eu tô sentindo a perspectiva Mãe 10 segundos 13 We do have some police divers Hopefully a police driver, George, is not still George, buddy There's a shark No, 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 George George, no, no, no Oh, well, that That is what happens when you're curious, George Oh, alright Eric and I are trained professionals As long as the shark doesn't do anything Too crazy, we should be alright Um, uh oh Ha, ha, ha It's so bad Alright, well, I wonder you guys If anyone knows that shark, that was... Okay Great White We purchased and destroyed specifically just for this production It was first to bring the Hobby Plain Grand Yard For about $60,000 Which is not a bad deal But just bring the plane here by truck From the Hobby Desert It was $200,000 To literally just bring it here I've been talking about it With our small boat I felt cold It'sava tempicion It's almost wet It's cold It's cold It's cold It's cold Is seas free It's cold No view It's cold Yes No view anymore No view It's cold To not smell Don't smell You Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E muito tomate. Eu queria colocar cebola, mas... Eu não fui com cebola. E ali estão as cervejas. Também no sangue das vodas. E a gente pediu agora uma cerveja de abacaxi. Uma delícia. E a nossa pizza é tudo grunta.